Música Fala galera do meu canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos Trazendo aí um vídeo para o canal pessoal, como eu havia prometido para vocês Um vídeo mostrando aí as praças de pedágio né Lógico que eu vou passar, não vou parar, vou passar filmando só nas praças de pedágio Mostrando para vocês aí os valores e as distâncias entre um pedágio e outro Aqui na rodovia dos Bandeirantes e na rodovia Anhanguera e na BR-050 do Triângulo Mineiro, certo pessoal? São 6 horas 45 minutos, hoje é dia 22 de julho de 2021, 9 graus a temperatura no momento Então pessoal, vamos lá, saindo aqui da cidade de Itupeva Direcionado e indicado ali para Uberlândia, Triângulo Mineiro Vamos mostrar para vocês aí Daqui até o Triângulo Mineiro, todas as praças de pedágio que tem na rodovia dos Bandeirantes Rodovia Anhanguera e a BR-050, rodovia Chico Xavier, lá no Triângulo Mineiro Certo pessoal? Bora lá? Espero que vocês gostem aí desses conteúdos que eu vou mostrar agora Que é um vídeo um pouco diferente né Então, deixa bastante comentário para mim aqui no canal mesmo tá Aqui no canal, deixa bastante comentário aí no canal Deixa bastante like também para me ajudar aí no canal Certo galera? Vamos lá então? Vem comigo e vamos conferir aí os valores das praças de pedágio nessa rodovia que eu falei Bora lá! Pessoal, acabei de sair aqui na rodovia dos Bandeirantes KM 61 Norte SP 348 Rodovia dos Bandeirantes Vamos que vamos Temos aí a primeira praça de pedágio pessoal, a dois quilômetros É Olha aí os valores Automóveis 10,50 Comercial por eixo 10,50 Certo? Automóveis 10,50 Comercial por eixo 10,50 O pedágio da Bandeirantes está no KM 77 mais 200 pessoal Certo? Certo? Aí ó Motocicletas não paga, tá? Motocicletas não paga nessa praça de pedágio aqui da rodovia dos Bandeirantes E essa foi a primeira praça de pedágio desse meu vídeo pessoal Vamos lá, vamos que vamos Vamos pros próximos aí Pessoal, vou sair aqui na saída 95, pegar a Yanguera aqui E vou deixar a Bandeirantes Nesse trecho da Bandeirantes aqui que eu fiz só tem um pedágio, certo? Ela tem mais pedágio no trecho na frente Só que como eu não gosto de andar por ela A gente vai sair agora aqui Vamos pegar uma interligação pra acessar a rodovia a Yanguera Logo ali na frente Saída 95 Então esse trecho aqui só teve um pedágio pessoal Agora nós vamos pegar os pedágios da rodovia dos Bandeirantes Até a divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais Até chegar na BR-050 rodovia Chico Xavier Primeiro pedágio aí pessoal, ó Da rodovia a Yanguera A dois quilômetros Chegando aqui na praça de pedágio pessoal, ó Utilitário 930 Comercial por eixo 930 Moto isento Tá, o pedágio tá no KM 117 117 Esse é o segundo pedágio Aqui da rodovia a Yanguera Sentido Uberlândia aqui O segundo pedágio depois de Campinas O segundo pedágio está no KM 117 E é isso aí pessoal, bora que bora Vamos aí para os próximos pedágios Mais uma praça de pedágios aí pessoal Mais uma praça de pedágios Automóveis 7 reais Comercial por eixo 7 reais Do KM 118 Até o KM 152 pessoal 34 quilômetros de distância de um pedágio Até o outro É muito curto É muito curto essa distância 34 quilômetros De um pedágio para o outro É quase de uma cidade para outra Numa rodovia só Aí fica difícil Sobreviver mesmo O transporte 34 quilômetros entre uma praça de pedágio e a outra Aqui na rodovia Anhanguera Nesses primeiros dois pedágios KM 118 KM 118 primeiro KM 152 o segundo Pedágio a 1 quilômetro pessoal É, a 1 quilômetro Olha aí ó Automóveis 8,70 Comercial por eixo 8,70 Esse pedágio Esse pedágio tem menos quilômetros Do que o outro O outro Deu 34 quilômetros entre uma praça e a outra Aqui está dando 29 O primeiro pedágio é no KM 118 O segundo 152 E o terceiro aqui ó 181 29 quilômetros de um pedágio para o outro Corrigindo aí pessoal 182 Pedágio do KM 182 29 quilômetros Está em obra aqui a praça do pedágio Olha aí Eu queria saber para que tanto pedágio Num estado só Em uma rodovia só A 1 quilômetro pessoal Mais uma praça de pedágio A última praça foi no 152 Essa está no 215 Essa deu 63 quilômetros de distância Uma base da outra E o preço aqui é 8,50 Utilitário E 8,50 Comercial por eixo Está aí ó Pracinha de pedágio aí E é isso aí pessoal Vamos aí Em busca dos próximos pedágios Falando para vocês aí Os valores E as distâncias Entre um pedágio e outro Na rodovia Anhanguera A 2 quilômetros Mais um pedágio pessoal Mais um pedágio a 2 quilômetros Olha aí o preço 15 reais Aqui já cobra diferente Aqui ó Seis eixos Dá 45 reais Trinta e oito quilômetros Diferença um do outro Pessoal É Trinta e oito quilômetros Esse pedágio aqui Aqui eu não consegui ver o valor Do preço do carro Eu acho que passou a placa Mas deve ter filmado aí pessoal E aqui é a hospedagem Aqui dá multa também Viu É Dá multa também A câmera que fica aqui Pedágio do KM253 Trinta e oito quilômetros Do outro pedágio do KM215 A 1 quilômetro pessoal Mais uma Mais uma praça de pedágio Aqui moto paga 3,70 automóvel 7,50 28 quilômetros pessoal 28 quilômetros Do 253 ao 280 Seis eixos 45 reais Olha aí O último pedágio foi No KM253 Esse aqui está no 281 28 quilômetros aliás 28 quilômetros A distância de um pedágio Para o outro É muito curto o espaço É muito pedágio Para uma rodovia Num estado só Não é fácil hein É Mas é isso aí galera Vamos que vamos E vamos para a próxima Praça de pedágio Logo mais a frente Vamos ver quantos KM Não dá daqui Do 281 Até o próximo pedágio Pessoal Mais uma praça de pedágio Aí ó Certo Motocicleta 5,50 Carro utilitário 11,10 Né 11,10 Caminhões Caminhões aí Carreta com seis eixos 60 E 6,40 É Não é fácil não Do último pedágio Para esse Segundo os meus cálculos Deu 99 Kilómetros 350 Para 251 Né Confere aí É isso mesmo Pessoal Mas tem pedágio aí Com menos De 30 Kilómetros Um do outro E ainda estamos No estado de São Paulo Pessoal Estamos no estado De São Paulo Ainda E é isso aí Vamos pro próximo Vamos que vamos Vamos aí Pra oitava Praça de pedágio Aqui na Motovia Anhanguera Pessoal Tarifa do pedágio Né Motocicleta 6,70 Absurdo Carro 13,50 E o caminhão Com 6 eixo Né Tá aí as placas Com as outras Quantidades de eixo A carreta minha Com 6 eixo Ó 80 reais E 80 centavos Do KM 353 Até o 405 Deu uma distância De 52 Kilómetros Entre um pedágio E outro Galera Certo A oitava Praça De pedágio Da rodovia Anhanguera SP330 Sentido Uberlândia De Campinas A Uberlândia A rodovia É uma pista Boa Gente Muito boa Assalto bom Mas O pedágio É caro Né É muito caro Aqui passa Milhões De carros Por dia Onde já se viu Até agora Oito praças De pedágio Numa rodovia Num estado Só Eu acho Absurdo Isso Mas vamos lá Vamos ver se tem mais Ainda até a divisa Eu nunca contei É a primeira vez Que eu estou fazendo isso Nunca contei Na Bandeirantes Eu só peguei um De Jundiaí Até Até Campinas Na Anhanguera Vamos lá Pessoal Já estamos aqui No estado De Minas Gerais Rodovia Chico Xavier BR 050 Então Aqui nessa BR Agora Até chegar Uberlândia Uberlândia Tem mais Dois pedágio Só Rodovia Chico Xavier Rodovia Anhanguera Já ficou Para trás Foram Oito praças De pedágio Na Rodovia Anhanguera E uma Na Bandeirantes De Jundiaí Até Uberlândia Pessoal Bora que bora KM200 Da rodovia Chico Xavier BR 050 Pessoal A dois quilômetros Uma praça De pedágio A primeira Aqui do estado De Minas Gerais É a primeira praça Do estado De Minas Gerais Vamos ver o valor E vamos ver a distância De uma pra outra Que aqui são duas praças Olha aí os valores Motocicleta R$2,05 Automóvel R$4,10 Comercial Por eixo R$4,10 E vamos ver a distância E vamos ver o valor Vamos ver o valor Pois é, esse preço desse pedágio aqui Até que não tá caro Na rodovia federal Não tá caro Nem pra moto e nem pra carro Mas os outros É um absurdo, né Mas vamos lá, pessoal Vamos pro próximo aí BR-050, pessoal Mais um pedágio e o último também Da rodovia Chico Xavier Aqui no Estadão Minas Gerais Olha aí o preço Motocicleta, R$ 2,90 Veículo Utilitário R$ 5,80 Comercial por eixo R$ 5,80 A distância do pedágio de Uberaba É um pedágio de Uberlândia, pessoal Já vou falar pra vocês já A distância desse pedágio aqui Só um minutinho Esse é o último pedágio A gente vai encerrar o vídeo ali também Depois do pedágio, galera Olha aí Pedágio Pedágio Da BR-050 Pedágio do KM-105 105 O pedágio de Uberaba Tava no KM-198 198 Menos 105 93 km De distância De um pedágio pro outro Aí Tá bom o preço Né, pessoal 93 km de distância De um pedágio pro outro O preço tá Show de bola E olha aí, ó Rodovia boa Bacanizada Né Agora eu fico pensando Por que que lá na Anhanguera O preço é um absurdo E são oito praças de pedágio De Jundiaí até a Divisa Certo, pessoal? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo, né Deixa bastante like pra mim aí E Muito obrigado a todos Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, pessoal